Olá, começa agora o Semana Alfa, onde você vai ficar sabendo os principais destaques econômicos do Brasil e do mundo nos próximos dias. A agenda para a semana não está muito carregada, mas em clima de transição de governo, qualquer notícia sobre política pode fazer preço nos mercados locais. Como sempre, começamos a segunda-feira com o relatório de mercado Focus do Banco Central. As expectativas para a inflação de 2023 e 2024 serão acompanhadas de perto. Na terça-feira, o único indicador relevante será a prévia da confiança do consumidor na zona do euro de dezembro. Já na quarta-feira, é dia de dados do setor externo brasileiro, com a divulgação dos resultados das transações correntes de novembro. Nos Estados Unidos, teremos a confiança do consumidor de dezembro. Na quinta-feira, o destaque fica por conta da última leitura do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos. Sexta-feira, é dia de inflação. No Brasil, teremos a divulgação do IPCA 15 de dezembro e, nos Estados Unidos, o PCE de novembro, a medida preferida de inflação do Banco Central norte-americano. E estes serão os principais destaques dos próximos dias. Desejamos uma ótima semana para você. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!